A pôr do sangue do Cordeiro aqui esta noite Tu és minha vida Vem em ti, no nome de Jesus Continue orando e crendo no poder do nome de Jesus Deixa o que diz que Deus enchei É a tua, 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 tua Meu, meu, meu Meu, meu Eu, meu Eu, meu Quando se quebrar, você não me quer dizer A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso A tua presença em tudo o que eu preciso Obrigado.